A santinha Filomena era filhinha de um rei de um pequeno estado grego onde reinava por lei. Numa guerra declarada por um imperador romano, foi com o pai para Roma pedir paz ao tirano. O imperador romano falou naquele momento. Darei a paz se me deres Filomena em casamento. Mas ela assim respondeu. Eu, o ano passado, aos doze anos de idade, tornei-me esposa de Cristo num voto de castidade. O imperador desprezado deixou ela encarcerada. Onde sofreu mil torturas até ser decapitada. Sua alma foi pro céu e no reino da verdade recebeu a sua coroa, o prêmio da virgindade. Quem deseja uma graça de Filomena gloriosa, deve usar o cordão da santinha milagrosa. É um cordão de duas cores, o branco da cor do lírio, que simboliza a pureza, que a cor vermelha o martírio. E todas as mães devotas, se encontram com fé e devoção, no corpo de seus filhinhos, com milagroso cordão. E sempre fazem novenas, com toda a veneração, para Santa Filomena, dar a todos proteção. Legenda por Sônia Ruberti